É um pé de coiva muito grande, um pé de coiva altíssimo no meio do... É um pé de coiva. É um pé de coiva mais alto que uma figueira porque a casa. É um pé de coiva. É um pé de coiva. É um pé de coiva. É um pé de coiva, está aqui. Não é um pé de coiva, não é? É um pé de coiva. Um pequeno metro. Quanto mês é que me disse? Quatro. Quatro metros, parece. E quatro anos tem? Quatro anos. Oh não, tem mais de quatro metros. Talvez. Quatro anos. Uma senhora povo. Uma senhora voltei a pescar nele, Vem lá. Vem lá, Vespa. Vem lá, Vespa. Vem lá, Vespa, Vespa. Vem lá, Vespa. Agora eu tenho a estrendade doce. Veja o vizinho doce. Eu não sei, eu perco. Obrigado.